Fala galera épica e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal da loja mais épica de card games deste Brasil Eu sou o Andy e sejam muito bem vindos Hoje nós vamos começar a nossa trajetória abrindo e mostrando pra vocês produtos da nova coleção de card game Pokémon Espada e Escudo E nós vamos começar com esse produto que serve pra você duelar o deck do pré-release É um deck estratégico Já estou com o produto aqui nas minhas mãos Sim, esse aqui é o desafio estratégico Espada e Escudo Esse deck ele é usado no pré-release galera Em campeonatos quando lança uma coleção Olha só, você vai ver que esse campeonato, esse pré-release Ele não depende só de habilidade, mas de sorte também Eu dei até um zoom pra você ver com uma melhor qualidade Olha só, temos aqui um pacote de evolução com 23 cartas Que inclui um de 4 cartas holográficas promocionais Temos 8 pacotes de booster, espada e escudo A gente tem um guia aqui de construção de baralho E também você ganha o código pra você pôr lá no seu Pokémon TCG online Deixa eu abrir esse produto pra mostrar pra vocês como que é Ele vem um deck e mais os pacotes O que você tem que fazer? Você tem que usar esse deck e montar, junto com as cartas que vem no pacote Um deck de até 40 cartas, meus amigos Olha só, deixa eu abrir pra vocês aqui Não, peraí, é assim que abre Aí ó, assim E aí você abre aqui Esse é o seu deck Aqui ó, como você pode ver O meu deck é do Hilabum Beleza? Aqui tem outras cartas Deixa eu dar um zoom pra você ver melhor Aí ó, Hilabum, espada e escudo Ok? E aqui ó, aqui dentro Vai vir outros pacotes de cartas De espada e escudo No caso vem 8 aqui, beleza? Você vai abrir esses 8 pacotes E vai montar um deck Por isso que eu disse Pra você ter um deck muito forte Depende de sorte Bora abrir o nosso deck E ver quais cartas vão vir aqui, beleza? Vou abrir aqui Normal, beleza? Esse código eu vou passar pra cá E bora dar uma olhadinha Nessas cartas aqui Vamos lá Temos aqui ó Deixa eu até dar um zoom Pra você ver melhor Uma qualidade mais top Temos aqui Hilabum Temos aqui um Obstagum Temos outro Obstagum Linule Linule de Galar Zigzagum Bacana Justamente pra você fazer evolução Temos o Lupo Que é o nosso Hop Marine Que é a Bola Rápida Quick Ball Me ensino Outro Hilabum Talkei Talkei Grukei 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 Marnin Pesquisadora Magnolia No caso Ovo da Sorte Incenso de Evolução E o Snorlax Você viu aí Que não vem nenhuma energia Mas por exemplo Nosso Hilabum Precisa de muita energia Pra atacar Será que a gente vai ter sorte? Não sei Bora ver aqui Vamos lá Bora abrir o primeiro Deixa eu voltar aqui na câmera E se vem alguma carta rara Ou alguma carta importante A gente para pra ler Beleza? Então vamos abrir Começar aqui com Lapras Vamos lá Tiramos aqui um Scorbunny Temos Silly Cobra E Amper Super Instituição É uma excelente carta Essa aqui eu já vou até separar Porque pode ser que a gente use No nosso deck Recuperação de energia também Primeiro a gente precisa Das energias pra recuperar né Isso aqui faz maior sentido Mas tudo bem Temos um High Horn E mais um Cod Que eu vou separar também Vamos para o próximo booster Que é o booster Do Zamazenta Vamos lá Zamazenta Temos outro Me ensino Caso você queira Ter mais um Pony tá de galar Cotone Né Você viu que esse deck Ele tem alguns pokémons de grama Como o Grookey Isso ali é evolutiva Pode ser que seja útil Busca de energia Oh my god Meu Deus Eu não acredito Que eu tirei essa carta É o Snorlax V-Max Mano Como assim? E a versão Rainbow Papai A energia não interessa pra gente Que essa energia também a gente nem usa Mas deixa pra cá Mano Pegamos Snorlax V-Max Esse daqui é o Snorlax Gigantamax Em outras palavras Caso você tenha jogado aí O Pokémon Sword and Shield E a versão Arco-Íris Rainbow Cara eu tô muito feliz Porque eu peguei essa carta Não só Lá no Pokémon TCG Online No meu canal Mas eu peguei aqui No físico também Caraca eu tô muito feliz com isso Ele tem aqui a queda G-Max Que bate 60 Mais o que? Esse ataque causa 30 pontos de dano A mais para cada Pokémon No seu banco Muito overpower Provavelmente o meu deck Do pré-release Que eu tô montando aqui Vai ser muito bom cara Mas assim Eu preciso de um Snorlax V Pra poder usar ele Eu preciso de sorte Meus amigos Se vir um Snorlax V Nosso deck pré-release Tá muito bem feito Já deixei ele separadinho aqui Agora bora pegar o próximo pacote Agora é do Zastia Vamos lá Por favor venha o Snorlax Seria da hora né Baltoi Chinchou Craig Aliás Krabby Tá Só corrigindo Krabby Temos o W Temos Gengar Temos energia lutadora Bora separar pra cá Né velho Vai que a gente precise Próximo pacote É dele É do Snorlax V Max Aliás galera Não esquece de deixar o like Nesse vídeo Se inscreve no canal Tamo junto E só vai Vamos lá Snorlax Vamos lá Tiramos aqui Um Pinkurshin Tiramos Vulpix O Nikits Ovo da sorte Um Dreadnall Energia de água E o código A gente separa pra cá Vamos para o próximo Lapras Eu não acredito Que eu vou perder A chance de usar Esse Snorlax Mano Tiramos um Grookey O Mudbray Tiramos Ruhuchi Um Seeking Um outro Talkei Outro Grookey Olha só esse Grookey Nossa mano Olha só que lindeza Deixa eu dar um zoom aqui Olha esse detalhe aqui Muito bonito Muito bonito mesmo Essa carta tá fera Deixa eu voltar Ae papai Obrigado Vamos voltar então aqui E vamos abrir o Booster dos Amazenta High Horn Ronk G Nossa seria muito legal Se a gente conseguisse Um Corv Knight da vida Krabby Bicicleta Rotom Temos um Pingente Grande Bicicleta Rotom novamente O Código Nós Separa Cara só tem mais dois pacotes Vamos tentar aqui No Zastian O Polvo Boxeador Crobopus tá aqui com a gente Tiramos um Contone Tiramos a pré-evolução do Dreadnought Talvez a gente use Disco de Metal Drampa tá aqui com a gente Energia Metálica Código a gente separa Agora vamos para o último pacote Vamos lá cara Meu Deus Pode ser que a gente consiga aqui Vai que a gente consegue Vamos lá Pawn Yard Swizzle Pidge Yumper Richmond Lee Slazzo Tiramos Chinchou Muito lindo Mas é É isso mesmo Vou fazer o seguinte Vou pegar essas cartas Que eu separei Essas aqui também E vou ver como que eu posso montar Esse deck aqui Beleza galera Então bora lá Já montei meu deck E cara Eu meio que abandonei A estratégia do Do Grookey E sua linha evolutiva Porque não vem nem Energia de grama Porque olha só Tem uma energia Lutadora Tem duas Temos uma de água E uma metálica Essa carta Disco de Metal Olha só o que ela faz Vou dar um zoom nela aqui Ligue uma energia Metálica Da sua pilha de descarte A um dos seus pokémons No banco Então se eu perder Por exemplo Essa carta aqui Metálica Eu posso usar o disco de metal Para ligar no Pawn Yard Que é o meu pokémon metálico Então já tem um pokémon Que pode acabar atacando aqui De boassa Com uma energia metálica E mais qualquer outra energia Eu coloquei aqui Luke Egg Porque na realidade Toda carta Treinador que eu peguei Eu juntei aqui Porque vai servir De alguma forma Recuperação de energia Eu tenho um pouco de energia Eu preciso recuperar as energias Ó Eu tenho carta Energia lutadora Né Então eu posso usar O meu High Horn Posso usar High Horn Balthoy Posso usar O Mudbray O nosso polvo O Crobopus Hitmon Lee Né Se eu acho que Hitmon Lee Usa duas energias lutador Que é o que eu tenho E mais uma energia qualquer Pode ser a de água Aqui por exemplo Eu botei esses aqui Que são Né Tipo Qualquer energia Seve Ronk D Bicicleta Bicicleta Ó Esse daqui dá pra fazer Porque o Dreadnall Precisa de apenas Uma energia Entendeu Só que Quando eu fosse fazer ele Caramba Eu gastar todas as energias Do meu deck Então eu preciso Fazer uma estratégia Muito boa Se eu for querer ganhar Mano Drampa Busca energia Substitua Uma excelente carta Precisa ter em todo o deck O Root Eu botei esse Pokémon Olha só A linha evolutiva dele Tá toda aqui Por quê? Por causa da habilidade A habilidade dele Até que é boa Pro pré-release E olha só Quando você jogar Esse Pokémon Da sua mão Para evoluir Um dos seus Pokémon Durante o seu turno Você poderá colocar Três contadores de dano A um dos Pokémon Do seu oponente Então eu coloquei no deck Só por causa da habilidade Beleza? Então ele vai ficar lá no banco Só dando esse dano aí Pela habilidade dele Teremos o Lupo Né Pega três cartas Temos a Marine Quick Ball Cara Aqui bem básico Magnolia Luke Egg Incenso E temos esses Nolaks Que Cara Difícilmente eu vou usar ele Mas É Ele bem que podia ser O Snogs V Para poder eu colocar Esse aqui no campo Né Mas não Mas galera Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Se você gostou Não esquece Deixar like no vídeo Se inscreve no canal Passa na loja da Epic Game Link na descrição do vídeo Garanta seus produtos novos Já Beleza? Ou então você pode passar Na loja física Que o endereço também Está aqui embaixo Na descrição do vídeo Beleza? Então é isso Falou Até mais E tchau!